AAAAAA, PAPAI! AAAAAA, PAPAI! AAAAAA, PAPAI! Corre, filho, esses malucos! PAPAI, PAPAI! Eu vou esconder eles, PAPAI! Eu vou esconder eles, PAPAI! Aqui, aqui, aqui! PAPAI, PAPAI! Eles estão vindo! Eles estão vindo! Ih, tá grudado, cuidado! Ih, parada na obra! Caramba, meu Deus, PAPAI! Quer saber? Eu também vou! Toma! 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 Graças a Deus! Toma! 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 Nossa! Esses malucos foram de ralo, PAPAI! Conseguimos derrotar esses bandidos! PAPAI! 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 Vamos pegar a nossa moto e continuar a nossa trilha! Será que vale a pena, filho? PAPAI! O que você acha? PAPAI! 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 eles acabaram de matar o King Kong é o King Kong da Banda Gamer eu não acredito ela é a minha crush vocês que são papai papai olha só vocês ficaram sabendo que eu já mandei DM para ela falando sobre um macarrão empanado mano sim agora olha só que loucura eles estão devorando todo o poder do King Kong papai pega um pau e bate na nuca dele você também Arlequina vai eu morro só criança eu não faço isso vocês acham que vale a pena fazer isso Pega na paulada Pega na paulada Toma bandido Toma bandido Pega Pega bandido Toma Cuidado comigo Toma Ele foi teleportado para a próxima dimensão E eu também estou sendo sugado Não Eu também Ai 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 Se esconde Se esconde Se esconde Tem bicho gigante aqui batalhando Eles foram para outro universo Batalhando papai Sim, eles estão batalhando, parece que é o Godzilla versus o King Kong, quem será que vence? É sumô, é sumô, eles estão brincando de sumô, estão se beijando, papai Ué, como assim? Ué, será que é fêmea o Godzilla? O Godzilla acho que é Godzilla Eita, papai Que fofes, que fofes Que bonitinho O que acontece de jogar uma granada lá, será? Será que eles estão fazendo uma reunião? Ah, será que é que é o Godzilla? Eles estão falando alguma coisa O Godzilla está falando alguma coisa na orelha dele Ué Ué, vem Que dó Filho, você matou os dois pra que, filho, que você fez isso? Papai, papai, eu fui testar pra ver se tu ia O Godzilla sumiu, a gente vai ter que pegar a moto e procurar ele O Godzilla está ali, filho Eu não estou vendo o Godzilla, não Por que você fez isso, filho? Papai Vai me dar a lição de moral, papai? A gente está em outro Não, volta aqui Vem aqui que o papai tem que conversar com você Papai Cara, olha só Eu e a sua mãe te deu muita educação Você não precisa ficar matando animais assim Pô, que estão em extinção, cara Você sabe disso Você tem que respeitar a vida dos animais Dos indígenas, dos indianos Independente de qualquer coisa Ué Mata, mata, mata Mata essa praga, mãe Não, papai, não Mata essa praga, mata Papai, não tem que morrer, bebê Não tem que morrer, bebê Não tem que morrer Não tem que morrer Não tem que morrer Deixa eu ver Deixa eu ver Tchau, trouxa Não Ai, não Tem que pegar a mulher Tem uma ali em cima, bebê Cadê, cadê? Cadê, cadê? Olha aqui, vamos levar aqui Tem a mão dela Vai lá, amor Não, vamos fazer a mão da outra em cima do Godzilla Vamos tomar essa Godzilla Yeah Nossa, passou na cabeça dele, papai Filho, eu vou passar por ele Você mete bala, filho Tá, deixa eu ver Eu não tô conseguindo equipar Não me solta, meu Mente a altura Vai, papai Essa moto é uma porcaria Vai, vai Vai, vai Ai, ele tá me atrapalhando Ela tira Vê no copo dele Vê no copo Ih, não consegue Ih, papai, vai ter que Meu Deus, vai ter que Ih, vai ter que Essa moto tem Tem grades E grêmios Solta de paraquedas Agora, só daqui a 4 horas Quando eu chegar no Acre Eu vou descer É, papai Espero que a gente Encontre o Godizino Pra gente passar pra cima dele Com moto agora Filho, esse tempo todo A gente tava no Acre Sério, papai, toma Sério? Vou te derrubar Sério? Olha, filha Não, 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 papai Vai, derruba o papai Ele aqui Não, ele aqui Não, ele aqui Não, 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 não Não, não, não Ah, pistola atira Vindo no paraquedas Vou bater na água Ai, ai, minhas costinhas Eu achei que família Tinha que ajudar uma outra Me solta, bebê Ai, ai, minhas costas Ai, ai, minhas costas Faltei a mulher Ai, papai A minha costa tá doendo Deixa eu dar um beijinho pra Sarada A minha costa Caraca, a mulher ficou A mulher ficou torta, filha, ó Tem um monte de bicho Olha só Eu tô sobrando gente, papai Esse multiverso é muito maluco A gente tem que voltar pra nossa dimensão, criançada Como que a gente... Eu não aguento mais isso aqui Minha, esse aqui não tá torta, papai A gente vai ter que salvar o mundo A gente já fez as manobras no Godzilla Então acho que a gente já pode procurar o portal Não, a gente veio no King Kong, papai Exato, mas... Ah, tá subindo a gente, papai Por quê? A gente precisa achar nosso portal e voltar pra casa Tá com o Godzilla aqui, ó Ai, não Não, não, não Ele que vai levar Você já sentiu né também! No, não, não Ele que vai levar Você já sentiu né também! Aaaaai! É só que...